Oi meninas, o vídeo de hoje, gente, é uma alerta que eu venho trazer pra vocês, né? Eu falei pra vocês que eu ia estar fazendo 3 vídeos por semana, só que essa semana eu não consegui fazer devido a um problema que eu estou tendo aqui na minha casa. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre dieta do ovo, dieta da água com limão. Então, meu esposo, ele tava se achando gordinho e resolveu fazer essa dieta, gente. Então, o que aconteceu? Ele tomava água com limão em jejum, depois ele colocava uns 2 vezes de água com limão e ficava tomando isso durante o dia e o café da manhã dele era apenas 2 ovos cozidos e, às vezes, uma maçã e uma banana e só, gente. Então, ele seguiu nesse ritmo, né? Então, muita vez que a gente fazia comida, eu fazia verdura, legumes, alguma coisa, ele nunca gostou mesmo dessas coisas, né? Então, só que, de vez em quando, ele até comia alguma coisa, mas com essa dieta ele não comia praticamente nada disso. O almoço dele era arroz, uma porção de arroz e frango grelhado. E a gente fazia, aqui eu fazia carne vermelha, fazia macarrão, uma coisa pra mim e minha filha e ele não comia, porque ele falava isso, engorda e eu quero emagrecer. Eu confesso que eu comecei também, acho que eu fiquei uma semana e pouquinha, mais que uma semana, acho que uma duas semanas, e eu confesso que eu não aguentei, porque eu me sentia fraca. Eu, vocês sabem a minha correria aqui nessa casa, né? Então, eu faço muita coisa aqui e eu não aguentei, gente. Eu comecei a sentir fraqueza, tinha muita dor de cabeça e eu falei pra ele, isso não é certo, você não tá colocando nenhum nutriente, né? Porque só isso, gente, uma pessoa, ele é alto, ele tem mais de 1,80m, ele pesava 90kg e ele começou a perder peso, então ele se sentiu feliz com aquilo e continuou, foi continuando, né? Só que, é... eu via que ele tava se sentindo um pouco fraco e ele foi indo, então ele continuou, isso tem quase um ano que ele tava com essa dieta, ele não parou, porque que eu falei pra ele que ele deveria ter parado, né? Por um tempo, depois continuava, não, ele perdeu peso, em vez dele parar, né? Um pouquinho, maneirar, não, continuou, ele tava assim muito, como fala, não é focado. Sabe quando a pessoa parece que tá doado com aquilo, que ele quer emagrecer e não sei o que, e realmente, gente, ele emagreceu, ele emagreceu 15kg em um ano. É, quase 15kg, 14, 15kg. Agora ele tá fazendo 75kg. Só que o que aconteceu com esse... ele começou a sentir fraqueza, né? E uma vez do outro, ai, tô com dor nas pernas, tô com não sei o que, e... e tudo bem. E foi passando nesse meio tempo, fui ficando pra lá, e falava alguma coisa, ai, come isso, não, não vou comer. E ficou. Então ele continuou nessa coisa regrada. Até que ele parou de tomar essa água com limão, porque ele achou que a água com limão tava fazendo mal, né? Que ele tava sentindo alguma dor no estômago, alguma coisa, parou com um pouco a água com limão, porque falava que era a acidez do limão. Mas continuou com o ovo, né? No café da manhã, dois ovos, ele começou a comer só bolacha de ar de sal, essas coisas. Ele não comia bolacha de tiado, ele não comia... quase não assim que a gente come um chocolate, alguma coisa assim. Algumas sobreviventes que a gente acaba fazendo no final de semana, às vezes ele comia, às vezes nem comia, era muito difícil comer. Cortou praticamente tudo, né? Porque, sei lá, a pessoa quando quer emagrecer, ela fica assim mesmo, né? Ela põe isso na cabeça e não quer comer nada. E o que que aconteceu? De domingo pra cá, ele começou a sentir mal. Ou mesmo assim, a tarde, no domingo à tarde, ele já não conseguiu nem ficar na sala, ele deitou, foi deitar. Nós fomos assistir televisão no quarto. Tudo bem até aí, normal. Na segunda-feira, ele saiu pra trabalhar e ele veio embora na hora do almoço. Não conseguia praticamente nem subir as escadas do quarto. E ficou lá. Eu falei, vamos ao médico pra ver. Não, porque eu vou ficar bem, eu tô só cansado, não sei o quê. Passou. Na terça-feira, ele também não estava bem, tentou de novo trabalhar e voltou pra casa. Não conseguia. E o homem é teimoso, gente. Teimoso pra nem ir ao médico, sabe? Ficou. E é não porque eu tô fraco, alguma coisa que deu, alguma coisa que eu comia, eu tô gripado, sintomas de gripe. Eu sei que passou na quinta-feira, eu consegui levar ele ao médico. Ele já estava muito ruim, assim. Não conseguia ficar muito tempo em pé. Ele não conseguia. Ele ficava só praticamente sentado ou deitado. Nem muito sentado. Era praticamente o dia inteiro deitado. Aí fomos ao médico. O médico falou que era uma virose. Mas, como hoje em dia tudo é virose, né, gente? Eu achei que não era. Aí ele falou, até ele mesmo falou pra médica, será que não é uma anemia? Aí ela falou, pode ser uma anemia mesmo. Mas vamos ter que fazer os exames, né, pra ver o resultado. Então, gente, é isso que eu quero falar pra vocês. Essa semana eu não apareci aqui. Justamente por isso, porque eu estou com esse problema. Ele tava muito fraco, não tinha condições de eu ficar, sabe? Assim, toda hora eu tava indo ver o que que ele tinha, se queria alguma coisa. Porque eu não tinha força pra nada. Então, é isso que está acontecendo, né? Mas, graças a Deus, hoje ele já está um pouco melhor. Ficou muito a médica, tá melhor. Agora tem que esperar fazer esses exames, né, pra ver se é anemia mesmo, né? Mas, gente, depois disso eu já fiz ele parar com isso. Ele não vai mais ficar com essa dieta idiota aí, sabe? Desculpa quem faz, mas, sabe? Porque chega, ele já emagreceu, não precisa emagrecer mais. Ele tá muito magra. Então, eu falei pra ele, para com isso. Mas, né, parece que a cabeça, gente, da pessoa, quando... A pessoa põe um negócio na cabeça, a pessoa, igual essas pessoas que ficam anorexia, sabe? A pessoa não reconhece, né, que tá doente. Pra mim, isso já tá virando uma doença. Essa, né, esse vício por essa mania dessa dieta, né? Então, eu falei pra ele. Então, agora ele tá começando a se alimentar um pouco. Já hoje ele tá um pouco melhor, né? Então, por isso que eu vim aqui dar essa situação pra vocês. Gente, cuidado. Cuidado com essa dieta maluca que vocês veem por aí, entendeu? Muito cuidado mesmo. Porque o principal, gente, é a nossa saúde. Não adianta a gente tá, ah, tomado, mas, né, e você tá doente. Gente, então, o importante é a nossa saúde, né? Não é essas coisas malucas que a gente vê aí que vai resolver, né? Então, gente, é um desabafo. Eu já ouvi falar pra vocês, é isso. Por isso que eu não consegui fazer vídeo essa semana, devido a esses problemas, né? Porque eu nem coloco a cabeça pra isso, gente. Porque eu tô, aliás, eu estou, eu estava, eu estou ainda um pouco preocupada, né? Porque a gente não sabe ainda o que que é, né? Então, a gente tá deduzindo que seja por essa fraqueza, por essa baixa alimentação, né? Então, mas é isso, eu vim falar isso pra vocês. Espero que vocês entendam, né, o meu sumiço daqui, né? Mas logo eu já estou de volta, hoje mesmo já vou conseguir, né, fazer alguma coisa aqui e voltar à minha rotina normal aqui em casa. E é isso, gente. Logo eu volto, espero que o vídeo é melhor, né, do que esse, né? Mas é isso, meninas, espero que vocês entendam o que tá acontecendo comigo, né? E é isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Beijos e tchau!